Rui Lira, agora na Cultura Informa. Chegando com seus comentários nesta segunda-feira, nosso analista político Rui Lira. Professor Rui, boa tarde. Boa tarde, Dido Montenegro, boa tarde para o nosso Sandro Rodrigues na técnica de som e boa tarde para Carla Oliveira. Boa tarde, professor Rui. Nós temos um amigo que está com um problema em casa. Um problema com a mulher, a esposa, a companheira dele, aliás, ele gosta muito dela. Eles se gostam, mas estão tendo um problema que é uma divergência de ordem política. A mulher pensa de um modo, ele pensa de outro. E, na opinião dele, ela é difícil de convencer porque é radical e tem um ponto de vista dela. Podia ser também ele. Pode ser também que ela pense isso dele. Só que eu é que ouvi o amigo e ele está com esse problema. E aí eu fiquei pensando, como é que a gente vai fazer nessa campanha para que a gente não se choque como pessoas, a gente não se agrida, a gente não se ataque enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, enquanto indivíduos. O que é que a gente poderia fazer nesse sentido? Já que haverá divergências. Porque, às vezes, mesmo a pessoa que está em casa com você e que concorda que todo mundo da família vai votar praticamente no mesmo candidato, tem uns na família que não sabem nem por que estão votando nesse candidato. Estão indo no bolo, indo no pacote. E essa coisa de manada, essa coisa de decidir política sem raciocinar, eu acho que é uma coisa muito ruim. Eu estava pensando aqui quando as pessoas vão comprar, por exemplo, um celular. Então, você procura saber qual é o tamanho da memória do aparelho, qual é a capacidade das lentes de fazer as filmagens e fazer as fotografias. Você procura saber qual é o alcance do aparelho. Enfim, você procura saber uma série de detalhes para saber se o que ele corresponde à sua necessidade e corresponde ao que lhe interessa. Você tem todo o direito. Vai colocar seu dinheiro num objeto e isso vale para alimentos, isso vale para uma casa que você vai alugar, você pensa na localização, você pensa no valor, você compara com outros e por aí vai. A política não pode deixar de entrar nesse mesmo critério. Só que há uma diferença. Quando você compra um celular, às vezes você só influi na sua vida. Você só mexe na sua vida. Mas quando você vota e quando você discute política, você influi na vida de todo mundo. Porque, ao contrário de uma carne que você compra no mercado ou de um conjunto de frutas ou algum pacote de cereal, qualquer coisa que você compra, isso diz respeito à sua individualidade. Mas o preço daquele cereal, o preço do celular, o preço de vários elementos que você consome, eles estão diretamente relacionados com decisões políticas. Decisões políticas. Vamos dar um exemplo. O presidente da Petrobras, me parece que há dois dias ou três, ele foi questionado a respeito dos preços dos combustíveis e ele disse uma frase lapidar. Lapidar porque pode ser colocada como destaque de uma visão política e de um modo de conceber as coisas. Ele disse que a Petrobras tinha responsabilidade social, mas não podia ser uma empresa para fazer política pública. Isso, para algumas pessoas, soou como um absurdo. Porque a Petrobras é composta de capital nacional, todo o investimento que foi feito até agora para que a empresa chegasse onde chegou é do governo e quando se fala em governo, nesse caso, não se está falando em Fernando Henrique, em Bolsonaro, em Lula, Dilma ou qualquer outra pessoa, Itamar Franco, não. Está se falando em governo, governo do país, o Estado é quem fez a Petrobras. Então, dizer que a Petrobras não pode fazer política pública é uma posição que esse presidente da Petrobras defende, mas não é uma posição que tenha nada a ver com a história da empresa e ainda mais com a sua função social. É muito estranho você imaginar que a Petrobras possa cumprir algum papel social se ela não fizer política pública, já que ela é uma empresa pública de economia mista. Ou seja, tem dinheiro privado, mas a maior parte do capital e o controle são do governo. Então, para você discutir esse assunto, que vai mexer na sua conta, porque vai mexer no preço da gasolina e do diesel, e o preço da gasolina e do diesel vão mexer com o preço das mercadorias que você compra, inclusive o tal celular que a gente falou. Então, para discutir isso, você vai discutir de um modo que possa influir na vida de todo mundo. E na política só interessa uma coisa, aquilo que beneficia todo mundo ou aquilo que beneficia apenas alguns. é aí onde está a encrenca. Eu não sei lá no casal, amigo que está com problema lá, eles se gostam, mas estão sentindo que esse negócio está um problema. E olha que nem começou a campanha ainda. Então, pode ser até que eles se choquem, que eles se desentendam. Então, como é que resolve essa questão? Aí, eu acredito que a primeira coisa que você deve perguntar a outra pessoa que argumenta diferente de você ou tem uma posição contra é saber em quem é que essa pessoa se baseia. Se alguém diz o PT quebrou o Brasil, aí você tem duas perguntas a fazer. Uma pergunta que eu acho significativa. A primeira, a primeira pergunta, aliás, uma delas, o que é que faz um país quebrar? Ou seja, você tem que saber que tipo de problema você está com ele na mão. porque se o cara diz o PT quebrou o Brasil, a pessoa certamente sabe o que está falando. A não ser que ela seja absolutamente irresponsável ou que ela viva feito um papagaio repetindo o que alguém disse a ela. Mas aí, quando você fizer essa pergunta, qual é a sua base, qual é o seu fundamento, de onde você tirou esse argumento e o que é que faz o país quebrar, aí você tem uma ideia mais ou menos do que a outra pessoa pensa ou do que ela não pensa. e, nesse caso, todo mundo ganha. Por quê? Porque o outro terá que estar sendo confrontado ou com a sua certeza ou com a sua ignorância. Se ele estiver ignorante do problema, ele terá uma possibilidade de ser esclarecido, mas também ele não pode exigir de você que você considere o que ele está dizendo. Se ele está dizendo e não sabe por quê, você pode dizer, olha, vamos nos informar, eu vou procurar saber melhor e depois a gente conversa. E, com isso, também não tem atrito, não tem briga, não tem arenga, não tem agressividade nenhuma. Então, essa seria uma questão primeira. A segunda questão é o seguinte, se foi o PT que quebrou o Brasil, a pergunta é essa, como foi que o PT quebrou? Porque aí o cara tem que mostrar que houve essa quebra de tal e tal modo e que aconteceu por conta de pessoas do PT. porque se alguém chegar e disser a você, não, não tem isso, não. Eu estou com um artigo aqui na minha frente que diz exatamente isso. O PT nunca quebrou o Brasil. Quem quebrou o Brasil foi Fernando Henrique Cardoso. Porque ele tinha 36 bilhões de dólares em reserva e teve que tomar 40 bilhões emprestado ao FMI e, consequentemente, ele ficou insolvente. Ele não tinha dinheiro suficiente para pagar o que devia. E isso é o que faz alguém quebrar. Qualquer empresa, qualquer pessoa quebra, pessoa, ou uma pessoa individual quebra, ou uma empresa quebra, ou um país quebra, quando ele não pode pagar seus compromissos. E um desses principais é aquele que ele deve aos seus credores externos e internos, os salários e tantas coisas. E ao que se sabe, realmente, nunca houve isso no governo do PT, mas no Fernando Henrique houve três vezes. Três vezes ele teve que recorrer e por isso que algumas pessoas que são do PT dizem que quem quebrou o Brasil três vezes foi o Fernando Henrique e Lula e Dilma nunca quebraram o Brasil. Pelo contrário, criaram condições para o Brasil não quebrar porque acumularam reservas internacionais. Então, a gente está dentro de uma discussão que não implica você dizer que você é um jumento, você é um tapado, você é um desinformado, você é um ignorante, você é uma maria que vai com as outras, você é um papagaio, fala o que os outros dizem. Não, nada disso. Você apenas está levantando um argumento como você levantaria e o cara diz qual é o celular bom? Aí você diz é o da Apple por isso e isso e isso. Aí depois da Apple, não, depois da Apple é isso da Samsung por isso e isso e isso. E qual é o que eu devo comprar? Ora, você vai ver o que tem no seu bolso porque para o seu bolso pode ser que o da Apple não dê porque é um pouco mais caro, pode ser que dê um da Motorola que é mais barato do que os dois e vida que segue. Então, do mesmo modo, você tem que agir com a política só lembrando um detalhe. Quando você fala em política, está falando na vida dos outros e a sua. Ou seja, a vida de todos. E quando você está discutindo um objeto, mesmo que tenha bons argumentos, você está discutindo apenas uma coisa própria, pessoal, individual. Então, começando com essa conversa, analisando o argumento da outra pessoa, você vai ganhar. porque se o argumento dele for muito bom, você vai ter que se... vai ter que rebolar, vai ter que ter jogo de cintura para encaixar um argumento bom de uma pessoa que você não quer seguir ou de um candidato que você não quer votar. Mas se o argumento é bom, você tem que dar conta do argumento ou então derrubá-lo com um argumento melhor. E se o argumento for ruim, você vai ajudar a outra pessoa a entender que o argumento dele é ruim e vai manter a força do seu argumento que aí você ganha mais certeza ainda de que está melhor. Agora, se você agredir a pessoa ou permitir que ela grida ou permitir que ela troque a discussão, que ela puxe a coisa para outro território ou ela tente dar uma embromada ou uma desculpa qualquer, aí a conversa não frutifica e ninguém ganha nada. E, consequentemente, todos perdem porque o ideal para nós é o quê? Que cada cidadão tenha consciência, cada cidadão saiba o que está fazendo, cada cidadão seja como um filósofo que sempre pergunta pelas coisas, sempre duvida das coisas, aposta numa hipótese, numa probabilidade, numa prospectiva, numa perspectiva e com o pensamento filosófico melhora a razão e a razão é uma coisa que nos ajuda. Por quê? Porque a razão nos leva à verdade e já está dito lá na Bíblia que a verdade nos libertará. É uma reflexão que cabe ao ouvinte da cultura informa. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência do jeito que você gosta. Você está ouvindo a cultura informa, o jornal do nosso rádio. agora uma hora e cinquenta e quatro minutos. Uma e cinquenta e quatro em Caruaru. Mandar um abraço para o Nezinho acompanhando a gente, está por aqui acompanhando pelo Facebook da nossa Rádio Cultura, valeu pela audiência, deixa eu ver aqui a pergunta que ele coloca assim, a pergunta é que quer o governo federal, cadê aqui, o que o governo federal fez, para onde ele vai amanhã? Está falando de Bolsonaro aqui em Pernambuco? Pois é. A gente notizou agora. Não é, Dito? Isso. Nós noticiamos que ele vai para Salgueiro visitar uma estação de bombeamento da obra da reposição, da transposição do Rio São Francisco. Uma obra que ele está dando a continuidade de um projeto que começa no governo do PT. A gente sabe que isso lá atrás foi ideia até do imperador, mas ninguém nunca fez o projeto. O projeto foi feito no governo do PT, nos governos do PT. Teve problema de empreiteira que quebrou, que agiu mal, a coisa parou, mas o projeto está lá, o dinheiro está lá e alguém tem que dar continuidade. Então, corretamente, Bolsonaro está dando continuidade a uma obra do PT. E ele vem aqui para dar impressão aquelas pessoas menos informadas, que é ele que está fazendo a obra ou ele que está trazendo a obra para Pernambuco. Mas isso faz parte da política e faz parte também da política o eleitor não se deixar enganar. Não é ele que está trazendo uma obra dele, é ele que está concluindo uma obra do PT. Esse aqui é o fato real e se você tiver dificuldade, você faz uma pesquisa na internet, hoje em dia é muito fácil, é muito bom. Eu nunca vi uma coisa tão boa como está sendo na internet para a gente achar a verdade. Aí você procura e vê se isso que nós estamos colocando é verdadeiro ou não, porque nem eu como comentarista, nem Bolsonaro como político, nem Lula, nenhum de nós é dono da verdade e não merece credibilidade automática. Você tem sempre o direito de duvidar, sempre o direito de pesquisar e sempre o direito de tirar a sua própria conclusão. é assim que cada um deve agir. Professor Rui Lira, tem pergunta aqui, boa tarde Rui, é verdade que Lula quando pagou a dívida externa, ele pagava 4% ao ano e pegou um empréstimo aos bancos no Brasil, ficou pagando 19% ao ano. Quem enviou essa pergunta foi o ouvinte Edivan. Olha Edivan, você me dá essa fonte aí, porque eu tenho dados extremamente diferentes a respeito das operações financeiras do governo Lula. Vou lhe dar um exemplo aqui. Quando Fernando Henrique pegou o Brasil, Fernando Henrique que vem antes de Lula, ele tem o PIB do Brasil, que tudo que o Brasil representava naquele momento eram 534 bilhões de dólares. Isso em 1994. Fernando Henrique pegou. Quando ele entregou a Lula, oito anos depois, esses 534 bilhões do PIB tinham caído para 504. Ou seja, 30 bilhões de dólares caiu o PIB em oito anos de Fernando Henrique. Ou seja, Fernando Henrique arrebentou o país. Não estou falando que ele quebrou, mas arrebentou do ponto de vista do PIB. Certo? Aí veja o que acontece com Lula. Dos 504 bilhões que Lula pega, ele passa isso, junto com o governo Dilma também em 2014, ele passa isso para 2 trilhões de 346 bilhões de dólares. De dólares. Então, é provável que quem saiu de 500 bilhões para 2 trilhões e 300, como é o caso aqui dos governos do PT, nem quebrou o país, nem tomou dinheiro a juros altos. Então, eu gostaria de saber qual é a sua fonte para a gente procurar e analisar melhor esse fato que você está colocando. Mas, ainda que fosse, quem sabe lá, se não era, talvez, o único jeito de tomar o dinheiro emprestado. mas o fato é que Fernando Henrique fez operações muito mais danosas e muito piores para o Brasil do que o governo Lula. E talvez seja por isso que Lula está liderando as pesquisas e talvez por isso o povo não está vendo isso em Bolsonaro e ele é o líder da rejeição de todos os candidatos. Porque Bolsonaro não vai, e não se iluda, ele não vai ser derrotado apenas por Lula, não. Ele vai ser derrotado pela rejeição que ele está sofrendo do povo brasileiro, que é pesadíssima. É da ordem de 60% aproximadamente. Mandar um abraço para o ouvinte Adenilton Batista, Nascimento. Está parabenizando o professor Rui pelas análises. Muito obrigado. Obrigado. Ao Adenilton. Carla, tem mais alguma pergunta, mais comentário do pessoal? Tem várias perguntas aqui, comentários, inclusive, Walter Cinegraficha mandou aqui, professor, foi entregue 90% da transposição e ele quer entregar 5% e elevar os louros da vitória. Essa é a interpretação que o Walter está tendo e que é uma interpretação de muita gente. Ele está, como todo político, não vamos dizer também que Bolsonaro é o cão nesse aspecto. Ele está fazendo o que muito político faz. Vai lá, conclui a obra e entrega. Só que eu dou um exemplo aqui de Caruaru de uma grandeza política. Eu me lembro que quando o Tonugel inaugurou, me parece que a UPA lá do Vassoral, eu me lembro que ele chamou para participar ou foi o ex-prefeito Queiroz ou o ex-prefeito João Lírio Neto, reconhecendo que eles tinham dado andamento à obra e que ele tinha concluído. Então, foi um gesto de grandeza política de Tonugel. Ele não fez essa politicagem de querer vender para os outros aquilo que não era dele. Daí essa impressão. Tonugel fez isso. E lembro também que na inauguração da creche aqui do bairro, em Indianópolis, Queiroz chamou Tonugel para Tonugel participar da inauguração, até porque era o nome da mãe de Tonugel que foi colocado na creche. Então, são gestos de grandeza política que, nesse caso, a gente não está vendo em Bolsonaro. Ele não tem essa dimensão de que, às vezes, para o político interessa mais a dimensão de alta qualidade do seu relacionamento humano e do seu respeito até pelos adversários, do que essa coisa tacanha de querer para si tudo e passar a mão em tudo de maneira egoísta. Então, Bolsonaro, na opinião de muita gente, está agindo de maneira egoísta, de maneira demagógica e eleitoreira, querendo se apropriar daquele que não é dele, obra da transposição do Rio São Francisco. Tem mensagem também no Facebook, Adenilton Batista Nascimento, parabéns, professor Rui Lira, Maria Sueli... Obrigado de novo. Maria Sueli também lhe parabeniza, parabéns, professor Rui Lira. Obrigado, obrigado. Analisa com base em estudos e pesquisa. É, tem que ser, porque seria uma falta de respeito para o ouvinte, eu chegar aqui, que todos nós temos lado, essa história de imparcialidade, isso é um papo furado que a gente só levanta quando o outro é contra a gente. Quando o outro é contra a gente, a gente diz, você não é imparcial, não sei o quê. Mas quando a gente diz, você não é imparcial, a gente já está sendo parcial. A palavra parcial vem de parte. Então, é o lado que você fica, é a parte que você ocupa. Então, eu tenho o meu lado, eu tenho o meu pensamento, eu tenho a minha ideia, eu vou votar em determinado candidato e não em outro. Mas se eu chegar aqui, simplesmente tentar chutar para cima do ouvinte aquilo que eu penso e apostar que na ignorância do ouvinte que não teve tempo para pesquisar, ele vai seguir meu ponto de vista, eu não estou sendo comentarista, eu estou sendo um desumano, porque eu não estou ajudando a outra pessoa a aprender, não estou ajudando a outra pessoa a pensar bem, não estou ajudando a humanidade toda e o brasileiro e o nosso país a melhorar, porque só melhora se melhorar a cabeça de todo mundo. E como é que melhora a cabeça de todo mundo? Buscando a verdade. E como é que busca a verdade? Através da pesquisa honesta. Então, é isso que eu estou tentando fazer com os meus ouvintes e recomendando que todos vocês façam, inclusive comigo, porque se algum dia eu pisar fora do caco, vocês já me pegam na boa e denunciam, você está, além de parcial, você está errado. Além de parcial, você está sem a verdade na mão. Aí eu vou ficar com o cara mexendo, né? Então, para evitar isso, eu também pesquiso do meu lado aqui. Um abraço para o Alberto Marcineiro, colocou assim, senhores, a transposição não foi concluída por lavagem de dinheiro das empreiteiras nas campanhas do PT. Todos sabem disso. Essa informação precisa de procedência, meu amigo. Você tem que ter pelo menos um processo na justiça que tenha aprovado essa lavagem de dinheiro. Eu, pelo menos, não conheço nenhum. Aí, se você tiver algum processo na justiça de lavagem de dinheiro para campanhas do PT, que é outra coisa que você não pode denunciar assim, de supetão. Porque, olha, campanha, eu fui candidato três vezes, ou mais de três vezes, e acompanhei também prestação de conta de Queiroz, de João Lira Neto, de candidatos que eu apoiei também. E prestação de conta de campanha é uma coisa rigorosa, envolve o nome das empresas, o nome das pessoas. Então, você não pode abrir a boca e dizer um negócio desse sem ter prova, sem ter elementos. Não consta de nenhuma campanha do PT, eu nunca ouvi falar no noticiário brasileiro, nenhuma campanha do PT que teve comprometimento de dinheiro lavado e denunciado ao Tribunal de Contas, denunciado ao Tribunal Superior Eleitoral, que tivesse implicado em alguma punição, em alguma condenação do PT como partido. Então, é bom você ter mais argumentos, porque você sempre tem que abrir a boca e dizer que o PT é ladrão, o PT roubou, lavou dinheiro, etc., e não poder provar nada, está muito difícil. Mas aqui, a cultura abre o espaço para que você mande essas provas para a gente. Se você tiver qualquer processo em que o PT foi em curso no crime de lavagem de dinheiro usando empreiteiras e atrapalhando a obra do Rio São Francisco, mande que eu divulgo aqui no horário e analiso com você com todo prazer, porque a sua contribuição é sempre bem-vinda. Professor Rui, a gente agradece pela sua participação, por sua participação nesta segunda-feira. Mais ainda, eu agradeço, inclusive, as citações, tanto mais de contestação como de informações que os ouvintes estão colocando e esses também que nos aplaudiram e que estão gostando da forma como a gente vai trabalhar. nesse ano eleitoral, para você, Dido e para a Carla, a informação e para a Sandro é que nós vamos trabalhar muito nessa linha. A gente vai estar sempre com os argumentos aqui, com alguns elementos na mão para mostrar e colocar para o ouvinte para que ele também faça a sua pesquisa e vá analisando. Eu acho que assim a gente contribui de maneira pedagógica, de maneira didática até em determinado momento, que é preciso explicar algumas coisas detalhadamente, para que todo mundo encontre verdades para argumentar e não pessoas para atacar, para ofender, para xingar, para esculhambar, para diminuir, para tentar humilhar. Nada disso. A gente tem que ter uma campanha decente, uma campanha que preserve nossas amizades, preserve nossos familiares e eu vou dizer isso ao meu amigo que está com o problema dele lá com a esposa, ele se degladeando lá, se chocando, porque não estão achando um caminho para o diálogo. Então eu vou tentar colocar esse caminho. Bota o argumento na mesa, todo mundo estuda o argumento, cada um tira as suas conclusões e quem quiser continuar votando no outro candidato, você não tem nada com isso. Não é? Dido, você tem o direito de votar em quem você achar que é melhor. Isso ninguém discute, isso é um direito democrático. Agora, discutir feito bicho, dando peitada, dando porrada, entendeu? A agredir na outra pessoa e isso eu acho que é uma coisa que não interessa a nenhuma sociedade, a nenhum futuro e não foi para isso que a humanidade chegou ao século que a gente chegou e ao nível de civilização que a gente chegou. Então vamos baixar um pouco a bola, discutir argumentos e tentar analisar o que seja melhor e deixar que cada um decida soberanamente, mas com a verdade do argumento na mão. Boa tarde para Carla Oliveira, boa tarde para o nosso Dido Montenegro e um abração aí para o Sandro Rodrigues que responde por esse som de alta qualidade que os senhores estão desfrutando e ainda mais um abraço imenso, caloroso e amigo para a grande audiência da Cultura Informa.